Podemos fazer uma corrida até ao clube Quem conseguir disputar a bandeira primeiro, ganha Preparada? Vamos! Eu vou buscar coisas para poder escalar Bingo, nós já temos 5 minutos Não comeces sem mim Já está Partida, largada, fechada Espera, esqueci-me da caixa de música, Bluey Bingo! Já chega, eu vou começar Preparada? Ei, tu não esperaste por mim Tu demoraste séculos, maninha Eu estava a arrumar coisas importantes para escalar Isto não é fácil A tua mochila está muito pesada Assim é mais difícil Mas são as minhas coisas para escalar E o meu mapa do Monte Mãe Pai Sim, eu vou pelo sítio certo Oh, bingo Esta vista é bonita, muito Esta parte da montanha cheira mal Eu vou ganhar, bingo Clic, foto, clic, foto, clic Bingo, o que é que estás a fazer? É uma corrida Foto, clic, foto, clic Ah, pois é Isto não vai ser nada fácil Eu estou a escorregar Eu não estou a conseguir Socorro, bingo Estou a ir Não te preocupes Eu tenho uma corda na minha mochila Agarra Apanhei-te, Bluey Segura-te Obrigada, bingo Tudo bem, Bluey Mas mesmo assim eu vou ganhar Bluey Isto é inclinado, não achas? É escorregadio Bingo, posso usar a tua cabeça para ganhar impulso? Ei Ups, desculpa Bluey Eu vou ganhar, bingo Não é justo, Bluey Tu fizeste batota Não, não fiz nada Fizeste, pois Fizeste Não, não fiz nada Fizeste, sim Não, não fiz nada Aqui é, tu pai Oh, não É uma avalanche Se estás bem, Bluey Estou ótima Não, é uma avalanche assim é que me vai parar Eu me tenho estado, Bluey Aqui é, tu pai Bluey, volta para baixo Não vale a pena Não, eu estou quase a chegar Bluey, vem para a minha tenda Não, eu tenho que chegar ao clube Mas a tempestade é muito forte Bye Aquela velha montanha mesmo marota Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Bluey, no Disney Junior Não, eu tenho que chegar ao 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 Disney Junior